Pessoal, estamos filmando e registrando para a história mais uma etapa aqui da obra da recuperação, reforma da ciclovia de Rolândia. Nessa etapa aqui já foi feito o alargamento com concreto e vem vindo dois funcionários aqui da empreiteira pintando. Perguntei se a tinta é boa, ele disse que é boa, própria para piso. São duas de mão, né moço? Vai mais uma de mão? Ele está aplicando a primeira de mão e agora, depois de um certo tempo, vem a segunda de mão. Estamos encerrando por aqui esse vídeo, espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, dêem um like, compartilhem, inscrevam-se no canal.